Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amor e Smartphones E hoje eu trago pra vocês análise e unboxing do Realme C53 NFC Se você quer saber tudo sobre esse carinha aqui, fica até o final do vídeo que o conteúdo tá muito top De volta aqui na bancada, começando pelo unboxing E vamos lá, né? Começar pelos menores itens primeiro A Realme já me deixa feliz com isso aqui Entrada pra dois chips e cartão de memória E isso é muito bom E as empresas não deveriam tirar essa possibilidade para nós Então, como vocês podem ver aí, gavetinha tripla, beleza? Vamos aqui pelos manuais Normal aí, todo mundo já conhece aquela papelada Capinha de silicone que eu gostei de ver Parece que a Realme tá mandando todas com esse silicone fosco Demora mais pra ficar amarelado e dar um charme a mais no aparelho Silicone maleável E aquela bordinha pra quando você coloca o smartphone na mesa Não arranhar o bloco de câmeras, beleza? E aqui, carregador de 33 watts Com a inscrição aqui turbo Da Realme Cabinho padrão tipo C E, né? Um smartphone nessa gama de preço aqui Pelo menos comparados com a Xiaomi Viria com carregador básico e não turbo E aqui, ponto pra Realme que manda um carregador turbo E por último, mas não menos importante O Realme C53, galera Olha que espetáculo Eu, quando vou fazer vídeo Escolho mais por essas cores chamativas Que não é normal você ver aí nos vídeos Então eu já trago pra você até ter uma ideia De como são outras cores Aqui com seu bloco saltado Que não imita nem um pouco a Apple Nem parece, né gente? Saltadinho aqui um pouquinho Um bloco com duas câmeras E um flash LED Lateral, deixa eu ver aqui Metal, gente É até um material que não é comum nessa faixa de preço Lateral aqui toda em metal Gavetinha do SIM card Na parte de cima nada No outro lado nós temos botões de volume E o botão power Que é um sensor de impressões digitais Na parte de baixo Microfone pra redução de ruídos P2 USB-C e saída de som É mono, não tem em cima Só embaixo Aqui na tela Quem já tá acostumado Aquele padrão bem reto Sem tela curva Com o furião da câmera aqui Centralizado Beleza? Vamos configurar Atualizar E trazer pra vocês A ficha técnica Desse carinha aqui Beleza? De volta aqui pra bancada Com o nosso smartphone Configurado e atualizado Vamos ver em qual versão do sistema Ele se encontra Vamos lá pra sobre dispositivo Nós temos aqui Android 13 E até Edition Que é aquela versão do sistema Que é com Android puro Creio eu Pra deixar o smartphone mais rápido E mais sóbrio Com um processador Não tão potente assim É uma decisão acertada E tenho visto que os Realms Estão bem mais rápidos Até inclusive que os da Xiaomi Principalmente Os mais básicos E aqui em memória RAM A gente pode expandir Até mais 6 Esse aqui tem 128 6 Eu aumento mais 6 E ainda ele fica Mais rápido Ainda Gostei muito disso E parabéns pra Realme Nessa questão aí Beleza? Vamos agora colocar ele de lado aqui E falar um pouquinho Da sua ficha técnica Dando início aqui Pelo processador O Tiger 612 Da Unisoc Que já é um processador Que eu testei No Realme C51 Gostei do desempenho Ele deu conta do recado E não tenho muito O que falar dele Ele funcionou bem No smartphone Com um sistema Bem otimizado E deu certo Vamos ver agora Aqui Creio que seja melhor Porque aqui A gente tem 6 GB de RAM E aumentou pra mais 6 Então vai funcionar Melhor ainda Uma tela de 6.74 IPS LCD de 90 Hz Câmera de 50 megapixels Principal Frontal de 8 Gravando em Full HD 30 Resolução máxima E uma bateria de 5000 mAh Pra usar aí o dia todo Tranquilamente Beleza? Então vamos logo Iniciar o teste de game Mas primeiro Eu quero mostrar uma funçãozinha Pra vocês aqui Que eu achei bem legal Nesse smartphone Uma interação aqui Da Essa gotinha Antigo notch Que a gente chamava Ele interage também Tipo o iPhone Com aquele status bar Ele aumenta E eu quero mostrar Pra vocês isso Então vamos lá Vocês estão vendo aqui Conseguem ver Que aqui tem a gotinha Da câmera Eu vou conectar O carregador Aqui no smartphone E vocês vão ver Que essa área Vai interagir com o sistema Ele aumenta Mostra quanto tem De bateria E fecha Então em alguns momentos A gente vai ter Essa interação Com o sistema É um extra Legal Bacana Chama atenção Achei bem legal Isso Parabéns pra real E aí tem coisas Que realmente O que é bom A gente tem que copiar Mesmo E imitar o iPhone Tem aqui Tem também E quem ganha Isso somos nós Beleza? Então vamos lá Pra o teste de games Iniciando aqui Com o Asphalt 9 Iniciando aqui O Asphalt 9 Vamos ver Se o processador Vai dar conta Do recado Testar também O som Som mono Não sai nas duas caixas Com a qualidade bem ok Estou sentindo um pouco De abafamento Na caixa Não é tão alto Mas tem uma definiçãozinha boa Só achei um pouco baixo O jogo roda perfeitamente Não temos do que reclamar Do processamento E caiu até melhor Do que esperava E o primeiro game Consumindo aí Perfeito Vamos lá Pro Genshin Impact Agora Iniciando aqui O Genshin Impact Pra quem não acreditava Que ia rodar Até o pro meu espanto Rodou Tranquilamente Aumentar aqui O som todo Vocês podem perceber Que ele dá Um pouquinho de lag Mas é bem Bem pouco Quase que não Você não sente E não atrapalha Na jogatina Você consegue jogar Tranquilamente aí O game O game Cena de ação Aqui Que podia Tá bem travando E você não conseguir jogar Você consegue jogar Sem queixas Sem problema Bem tranquila A jogatina O som até deu Uma melhorada Por incrível Que pareça Não sei se era o jogo Mas agora no Genshin Impact Estou sentindo Que está um pouco Mais alto Não sei se é o som Do jogo Que é melhor Mas aqui também Eu gostei mais do som E vamos agora Para o teste De câmera Iniciando o teste De gravação Aqui com o Realme C53 Filmando com a sua Resolução máxima De 1080 30 Vamos testar Aqui o zoom Para ver se a gente consegue Ter algum zoom Aqui na filmagem Zoom de 10 vezes Embaçou muito Já não ficou Tão legal Vamos voltar aqui Até umas 5 vezes Ele ainda dá Para o gasto A estabilização Pelo menos aqui Na tela do telefone Não está muito legal Ele balança um pouco Mas a qualidade Também já condiz Com o preço dele Não é um telefone De baixo custo Então Ele está ok Na sua faixa de preço Não tem muito O que falar aqui Beleza? Vamos mudar agora Para a câmera frontal A câmera frontal Aqui também Segue o mesmo Estilo da Câmera traseira Só que em 720p Não tem muito detalhe A gente está com O sol caindo aqui Por volta das 5 horas Está também com A iluminação boa Uma filmagem ok Para a sua faixa de preço Não vejo nada de mais Nem nada de menos HDR Normal aqui Que não iria O jornal Tudo esbranquiçado Mas meu rosto Eu consigo ver Aqui tranquilo Mas um smartphone Básico para Filmagens e fotos Do dia a dia Para uma postagem Do Instagram Nada demais Assim profissional E com uma boa iluminação Você consegue Ainda tirar alguma coisa Desse smartphone Vamos lá Seguir para Fotografias Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto